Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, um ótimo dia, sejam todos muito bem-vindos ao Debaixo das Asas, que Deus abençoe demais tudo que te pertence. Ó, estamos nos aproximando, domingo, dia 22, início dos meus projetos de conquistas para 2023. Olha, queridos, muitas pessoas, nos últimos tempos, nós temos visto muita gente dizendo assim, por conta de todas as circunstâncias que estão acontecendo no nosso país. Meu mundo acabou, meu chão se abriu, não quero mais viver, minha vida acabou, não tem mais saída. Ah, vontade de ir embora do país. Não é isso que Deus espera ouvir de um justo. A mensagem do Senhor para nós sempre é de encorajamento. Levante-se, esforça-te, tenha bom ânimo, anima-te, não temas, você é mais que vencedor, continue e avance. São palavras de fé. Hebreus 11 diz assim, vou ler só um trechinho, porque em Hebreus 11 inteiro você vai ouvir isso. Foi pela fé, pela fé que cada herói da fé rompeu, venceu. Moisés exclamou o Senhor num cenário sem saída e o Senhor ordenou que avançasse, que marchasse e o mar se abriu. Josué disse, Deus disse a Josué para adentrar o Jordão, ir molhando os pés e as águas parariam de correr e o Jordão foi aberto. Exatamente como o mar, o mar vermelho foi aberto. Davi diversas vezes perguntou ao Senhor se ele deveria seguir e Deus ordenou que fosse adiante e enfrentasse. E cada vez que ele se levantava e ia, ele vencia batalhas incríveis. Nós não encontramos nenhuma direção para desistir. Na Bíblia não. Para retroceder, parar, abrir mão, nós não encontramos isso. Jesus deixou claro que tudo é pela fé. Seja feito conforme a sua fé, a sua fé te salvou, sua fé te curou, tudo é possível ao que crer, se crer verás a glória de Deus. São as palavras que nós ouvimos. Pela fé nós vemos a glória de Deus, o escape, o favor, o livramento de Deus. Teremos a vitória, independente de qualquer coisa, independente do que estejamos vivendo, independente do que vive a nossa nação. Andar por fé ou andar com Deus é uma aventura maravilhosa. Porque constantemente nós enfrentamos desafios que nos levarão para um nível mais alto. Isso é glorioso. Para um lugar melhor. Para o crescimento, para o progresso. A caminhada do justo é progressiva. E quando não há progresso é porque há algo errado com a fé que está sendo praticada. Se um justo não avança, é porque tem alguma coisa que não está certa. Talvez não esteja praticando a fé viva. Consequentemente não terá progresso. Porque a fé na palavra de Deus funciona. E é o que nós vamos fazer. Vamos começar agindo a nossa fé. Qual é o nosso papel? Agir a fé. E o de Deus? Operar o milagre. Então, presta atenção. Qual é o nosso papel? Crer. E qual é o papel de Deus? Operar segundo esse crer. Fazer o milagre. Por isso que, dia 22, nós iniciamos, damos início aos meus projetos de conquista. E eu acredito em grandes reviravoltas. Eu acredito em resultados sobrenaturais. Eu acredito que Deus vai fazer coisas incríveis em nosso meio. Acredite nisso. Pense nisso. E tome posse. Esteja conosco. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Que você viva em 2023. Que seja o ano mais incrível da sua vida até então. Deus te abençoe.